Olá meus caros, Charles por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma situação muito interessante que aconteceu comigo, do empresário ter a visão do lucro da empresa dele menor do que de fato era, por um erro na DRE. Então aquele erro que tinha ali na forma de demonstração do resultado da empresa havia um erro grosseiro na minha opinião e que apresentava em razão desse erro um lucro menor do que o que de fato era. Quando eu terminei de fazer ali a apuração, fazer o demonstrativo, eu vi ali onde estava claramente o erro e antes de apresentar para ele eu disse olha o seu lucro é maior do que o que você imagina, é maior do que o que você está pensando. E eu fui explicar exatamente o que tinha acontecido. Veja o seguinte, quando você vai fazer a DRE você tem que subtrair do faturamento apenas as despesas variáveis de vendas. Você tem que tirar dali o custo da mercadoria, o CMV, você tem que tirar dali os impostos sobre a venda, você tem que tirar comissionamento e você tem que tirar frete se houver, caso a entrega seja por sua conta. Então essas são despesas variáveis de vendas. É só isso que você tem que tirar do teu faturamento para encontrar a margem de contribuição. Qual era o erro que estava havendo? Acredito que a pessoa que estava fazendo lá a DRE estava confundindo o CMV com precificação, porque ela simplesmente estava adicionando ao CMV 15% da folha de pagamento, você está cobrando duas vezes esses 15%, você está inserindo como custo esses 15% duas vezes na folha, porque você não vai descontar da folha esses 15%, você bota a folha completa, é o que ele fazia lá, né? Coloca a folha completa, com todos os custos envolvidos na folha, mais os 15% que ele estava adicionando lá no custo das mercadorias vendidas. Então você estava cobrando duas vezes esses 15% e isso faz reduzir o lucro, porque ele tem uma margem de contribuição menor em razão desses 15% e é com essa margem menor que ele precisa pagar todos os custos administrativos, incluindo a folha de pagamentos. E isso apresentava um lucro menor, naturalmente menor. E isso foi aí uma situação bem interessante e o empresário entendeu claramente que CMV ou CPV não é precificação. Quando você vai fazer uma precificação, sim, você tem que ter lá uma margem de contribuição na precificação, você tem que ter um vídeo aqui que eu falo mais sobre precificação. Na verdade eu falo passo a passo, como você pode fazer uma precificação bem feita, e ali você tem que colocar uma margem de contribuição, você tem que colocar a sua margem percentual para poder pagar todos os custos administrativos. Na precificação, você tem que colocar mais no CPV de modo algum. Porque o que é que objetivamente a margem de contribuição descreve? Ela descreve o quanto a tua venda deixou no caixa para pagar todos os custos administrativos, incluindo a folha de pagamento dos funcionários. Então você não pode adicionar lá um custo que você vai cobrar lá na frente. Você tem que tirar do faturamento somente os custos relacionados à variação de vendas ou despesas variáveis de vendas. Ok? Então espero que o Insight tenha sido útil. Se isso está acontecendo na sua empresa, corrija imediatamente, porque realmente é um erro grosseiro. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.